Muito bem, eu quero vocês hoje na fila para tomar banho, hein? Não adianta fugir não, não adianta fugir não, que hoje vocês, ó, hoje vocês têm que tomar banho. Não, bô, eu tô aqui o tempão falando com vocês que a hora do banho é a hora sagrada. Pega aí. Quer café? Come um cafezinho. Mas eu tô falando com vocês que é a hora do banho. É, ó, eu vou colocar aqui, viu? Mas a hora do banho é a hora que vocês têm que estar mais atentos, ok? Tudo bem.